Alô meu povo, muito boa noite, estamos começando mais um Talk Show do Luquine, exatamente, mais uma segunda-feira com mais um super convidado, trazendo informações, inspirações, trazendo alegria para você e prêmios. Hoje temos um Pix de R$150,00, é isso mesmo, um Pix de R$150,00 para quem compartilhar, compartilha só, não precisa marcar ninguém não, viu? Está difícil para marcar, está difícil carpir um loto, imagina para marcar alguém aí para compartilhar, né? Então só compartilha que está louco de bom, quanto mais compartilhar, mais chances você tem de ganhar, tá bom? Daqui a pouquinho no final do programa, lá no meu Facebook, você vai concorrer só para aqueles que compartilharam e curtirem, se quiser comentar, comenta também, manda um alô para a gente aqui, a gente agradece de montão, tá bom? Você vem para cá, vem para o nosso Talk Show, hoje tem um convidado super especial, convidado da Terrinha, da Gema, o cara que cresceu com Laranjeiras do Sul, vai contar sua história hoje, de uma forma, como ele cresceu, como ele desempenhou, como formou família, vai contar tudo para nós hoje aqui, tudo em mais um pouquinho, é, aqui no nosso Talk Show, sempre no oferecimento de Fibrocar, recuperadora de veículos, final de ano chegou, vai viajar, faça a higienização do seu ar-condicionado, que é sensacional, e ainda produtos que eliminam o Covid, coronavírus, exatamente, Laranjeiras, Palácio Hotel, MacMóveis e MacVest, também toda a galera da Ampernet Telecom, 20 anos com você, e muitos prêmios, viu gente? Semana passada, na quinta-feira, rolou a Super Live, que foi um sucesso com o Gianni Giovanni, sensacional, muita gente ganhou prêmios, se divertiu e comemorou com a Ampernet 20 anos. Também a trilhagem, a trilha da moda, Conrado Imóveis, os melhores negócios imobiliários, Microlando, meu amigo Luciano, é, essa galera junto com a gente, Maicon Rodas, pneus e Auto Center, Supermercado Amude, também Camargo, Joalheiro, ótica e relogioeira, alô Dona Cátia, alô Grê, alô meu amigo Claudinho, e também seu Raul, e toda a equipe da Super Camargo Joalheiro. Farmácia do Marquinho, qualidade todo dia, sabe o que é o diferencial do Marquinho? O atendimento, é o melhor da cidade, rapaz, da região. E claro, tá lá sempre pra te atender muito bem, né? Junto com a sua equipe, e claro, um ambiente novo, moderno, estilizado, tudo pra melhorar sempre a sua saúde, né? E a gente vai falar aqui um pouco hoje também disso aí, rapaz, porque tem um cara aí hoje, vamos falar dos animaizinhos que ele gosta também, né? Tá indo com os bichinhos ou não? Ainda não. Não? Não dá mais? Não, deu uma parada. Ah, parou? Deu uma parada, tem que ter sede própria, né? Vamos falar daqui a pouquinho o que ele parou, então. É evidência, né? A carninha, né? Sabe o que é. Já viu quem que é, né? Já, quem tá esperto aí já viu quem que é, né? Jabuti Serviço Hidráulico Center Beer, do nosso amigo Alessandro. Mega Shopping, a qualidade agora. Verãozão tá aí, reunir a galera. Tá tudo flexibilizado, tá tudo liberado. Capacidade máxima. Você pode fazer evento, conte com a Center Beer e a nossa Mega Shopping. Pedal Bike, do meu amigo Gilmar Golemba. Construi-se, é construindo em ótima companhia. Também Salim Presentes. Agroveb, do meu amigo Guru Time. Hoje ele vai falar comigo aqui também, no nosso Super Talk Show. Falar um pouquinho da nossa Agroveb em... Daqui a pouquinho, ele já vem falar com a gente aqui. E também Marjom Artefatos de Concreto. Um abraço lá pro Sérgio, pro Jonathan, pro Douglas, pra minha amiga Zilda e toda a equipe aí, tá bom? Eu vou pro intervalinho, depois de hablar bastante dessa galera, e eu volto apresentando o nosso convidado de hoje. E também, você vai compartilhando, tá valendo um Pix especial de R$ 150,00 hoje, aqui no nosso programa. Oferecimento da nossa querida Pedal Bike, do meu amigo Gilmar Golemba. Abração pra toda a galera aí, viu? Intervalinho, volto já com mais Talk Show do Luquini. Vai! Esta transmissão ao vivo conta com a qualidade da internet em fibra ótica da Ampernet Telecom. Entre em contato e conheça os pacotes que a Ampernet tem pra você. Ampernet Telecom. Velocidade, como você nunca viu. A Ampernet Telecom. Microlã Informática. Quem gosta do que faz, faz melhor. Fone 3635-3007. Fone 3635-4007. Aprender é muito melhor quando experimentamos, analisamos, produzimos e compartilhamos. Aqui, despertar a paixão por aprender começa desde os primeiros anos de idade, por meio de brincadeiras de faz de conta. Criamos experiências que desenvolvem a curiosidade e enriquecem o aprendizado natural das crianças, construindo a base para um futuro mais humano e positivo. Aqui, seu filho estuda somando visões e conhecimentos para entender a realidade vivida e construir um futuro mais humano e positivo. A Escola Anjo da Guarda, aliada ao sistema de ensino positivo, dá todas as condições e autonomia à criança para que ela desenvolva e explore todo o seu potencial, respeitando seus limites e particularidades. Tudo o que queremos para nossos filhos é um ambiente saudável e seguro, onde sejam aceitos e respeitados, para que possam evoluir ao máximo. Se você ainda não conhece e não faz parte dessa realidade, nos faça uma visita. Venha dividir experiências, conhecimentos e muitas histórias com a gente. Quando você viaja negócios ou passeio, certamente vai querer ser bem recebido. Para nós do Laranjeiras Palácio Hotel, você é mais que um cliente, é um amigo. Por isso, a gente valoriza tanto a sua visita. Logo que você chega, é recebido com todo carinho, amizade e cuidado pelos nossos recepcionistas. Mas não é só isso. Nossas camareiras têm um cuidado especial com o seu aposento, em apartamentos amplos, confortáveis e higienizados, ou nas nossas suítes, executiva ou nupcial. Já a nossa colaboradora responsável pelo café quer que seu dia comece muito bem e prepara um delicioso de jejum, com doces, salgados e sucos feitos especialmente para você. Somos assim, amigos acima de tudo, recebendo bem para recepcioná-los sempre. Laranjeiras Palácio Hotel. A satisfação dos nossos hóspedes é o nosso maior objetivo. Telefone para reservas 42 3635 2939 ou WhatsApp 42 99936 5330. Muito bem, estamos de volta com o nosso Super Talk Show de hoje e já vamos, sem mais delongas, apresentar a galera. Enquanto isso, você vai compartilhando, está valendo um Pix de R$ 150,00 da nossa querida Pedal Bike. Eu quero mandar um abraço aqui, especial, para a galerinha que sempre acompanha o nosso programa. Eu até anotei aqui, eu estou igual o Faustão, viu, meu amigo? Isso, já vou apresentar aqui, com os abraços de hoje. Está aqui anotadinho aqui. Abraço para a Vanessa Lima Trindade, o Dolir, meu amigo do Dolir, conhece o Dolir? O Gabrielzinho também, a Fátima, esposa do Dolir, né? O Leandro Pigato, a Ana Lúcia Silveira, um abração. E o Marco Aurélio, doutor Marco Aurélio, Pelizzari Lopes, sempre aqui. Dona Carme, lá da FH Celulares, né? E o Fábio, não perde nenhum programa também, sempre um abração para essa galera aqui, tá bom? Olha, o nosso convidado de hoje é nascido em Laranjeiras do Sul, exatamente no dia 28 de fevereiro de 1974, portanto tem 47 anos de idade, né? Carinho de prefeitura! Trabalhou 23 anos em uma única empresa da cidade, isso é muito legal, né? No ramo de farmácia. Desde muito jovem atua no ramo de farmácia. Inclusive foi o primeiro, nós vamos falar sobre isso, o primeiro entregador de bike e também de moto em Laranjeiras do Sul. Em meados de 1988, sempre envolvido com entidades larangerenses também, sempre parceiro. Foi membro do grupo teatral Shalom da Igreja Matriz Santana em Laranjeiras do Sul. Membro da Pastoral Familiar Santana, atuando em retiro de casais. Também integrou a diretoria da AFIM, que é a Associação da Família e Integração do Menor na Sociedade, em conjunto com o SOS. Foi integrante do grupo de escoteiros Araucária Centenária de Laranjeiras do Sul, como chefe dos escoteiros. Sempre alerta, né? E de jovens entre 10 e 15 anos de idade, por 6 anos. E é um grande entusiasta também da música. É sempre parceiro, patrocinador de festivais aqui de Laranjeiras do Sul, né? Principalmente o da Campo Aberto, que ela faz todo ano, que é um sucesso, né? Na linha gospel, popular, enfim, né? Todos os estilos musicais. O setanejo. É casado com a Santa Rosângela. E é papai da... Abençoadinha Milena. É! Com vocês, meus amigos! Marco Aurélio Pschibilski. Estou certo? É por aí mesmo. É Pschibilski. Marquinho da Farmácia! É isso aí, ó! Fuguei, meu avô! Fuguei! 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 É isso aí. Tudo bem, meu amigo Marquinho? Tudo bem, meu amigo. Eu consegui, rapaz. Não foi fácil te trazer aqui, hein? Não foi fácil, ó. A agenda é muito cheia, né? Sabe o que é, né? Eu sei, eu sei. Vira de empresário, né? Não é fácil, né? Vira de bom marido. Mas eu não desesto nunca, né? Não, isso aí. Estou sempre batendo. Tudo tem sua hora. Muito bem! Meu amigo Marquinho por aqui, claro. Marquinho, vamos começar falando aqui da sua história, né? Toda criança, peraltinha, quer ser doutor quando cresce, né? Por que você se interessou por farmácia, na verdade? Primeiro, foi o meu primeiro emprego? É, foi o meu primeiro emprego. A história começou assim. A mãe morava lá em Ivaí, né? Ivaí. E perto do Ibitu. Aí a mãe separou do velhinho, né? Não deu certo o relacionamento. Vieram para Laranjeiras. Aí tá, eu creio que eu tinha aí na época, eu era bem pequenininho, né? Ainda sou, né? Mas era menor ainda. Mas devia ter uns 4 anos para 5 anos de idade. Você não dá bola o pessoal falar da sua altura? Não. Não? Até porque você é normal. O preconceito é daquele que se acha preconceituoso mesmo. Eu não. É verdade, cara. Deus mostra as formas como que é, como tem que ser, né? Eu nasci para ser assim, vai ser, né? Mas quanto você mede, Marquinho? Eu 1,60. 1,60? Não é a Marquinha? Não, não. 1,60? Não, o coração muito grande, né? É lógico. É, entendeu? Você tem que usar... É isso aí. Porque não tem cor, vai inteligência, né? Então, daí você veio para Laranjeiras. Viemos para Laranjeiras. Então, daí, na época, a mãe era bem humilde, né? Sim, sim. No final do relacionamento, quando deu certo. Daí veio eu e minha irmã para Laranjeiras. Daí a gente ficou aí um tempão morando na casa de tio, né? E depois da avó. Sim. Aí a mãe conseguiu, daí eu tinha uns 12 anos de idade, para 13 anos. E aí a minha madrinha, até sou muito grato a ela, minha madrinha Edith Buri, ela que tinha uma amiga que trabalhava na farmácia antigamente, e ela mexeu os pauzinhos lá, se não precisava de um piazão trabalhar. E isso você tinha que idade, mãe? Eu tinha, na época, 13 anos de idade. 13 anos. Você começava a trabalhar antigamente, né? Ah, com certeza, né? E já assim, tinha aquele espírito da família, né? Família que sempre se doou ao trabalho, né? As famílias têm essa marca, né? Sempre trabalharam bastante, né? Que bom. Daí, começou, ela foi lá, me levou para a mãe apresentar. Na época, daí eu vou ter muita obrigação para a Margarida Manzoni, a esposa, o doutor Dilton Manzoni, que eram proprietários da farmácia. Na época, né? Isso. Isso se lembra a data, o ano ou não? Ah, foi em... Eu comecei a trabalhar na farmácia em 9 de janeiro de 1988. É. Então, foi nessa data, nesse começo de 88, né? Aí fomos lá com a mãe, conversou, porque naquela época não tinha muito... As leis que tem hoje, né, cara? Sim, isso, eu senti que trabalhar, né? Daí, a mãe conversou lá, tal, e colocaram eu para trabalhar. Então, comecei a trabalhar lá, limpando prateleira, passando cera, canário no chão. Só fazer um parênteses, hoje ninguém quer fazer isso, né? Não, hoje não, hoje não. Hoje quer ir no balcão, ganhar uns trocos, né? Não, é, hoje mudou muito, né? Mudou, né? Então, a gente é da farmácia raiz ainda, né? Da farmácia do tempo do Tony, da farmácia, do Gilmar, da farmácia, do seu Carlito. Um abraço para a família do Gilmar. Eu ensino muito ele, eu ensino muito também, nas conversas que a gente teve, né? Então, sempre você tem que procurar, aprender com aquilo que tem a experiência. Nem sempre tem um diploma, né? Que nem eu não sou formado de formação farmacêutica. Mas a vida é... Mas a vida ensinou, eu tenho interesse pela profissão, você gostar daquilo, depende só de você, né? É isso. Então, daí, a gente começou na época a trabalhar e fui gostando do que... Mas você imaginou, assim, que você tinha uma profissão em vista? Falei, vou trabalhar aqui, vou estudar e tal coisa. Depois foi amadurecendo que eu queria sempre ser médico, ser cirurgião. Eu sempre gostei desse desafio, né? Sim, sim. Daí, nós morávamos ali perto do Iguaçu Tênis Clube, nós é ladeado por um monte de médicos, né? Doutor Adal, doutor Nelson, doutor Isaac, doutor Gilson, né? Então, naquela época, assim, daí nós tínhamos muita amizade com eles, né? Só que daí, a família humilde, eu não tinha condição disso, de conseguir uma faculdade. Até hoje, né? É muito caro. Ah, é muito caro, né? Então, a oportunidade não veio. Então, a gente conseguiu, no caso, no ramo de farmácia, suprir, é isso, né? E foi me interessando, fui bem assessorado, né? Com a Margarida, até o Clécio Bortoluzzi era gerente, né? Que hoje é a propriedade da farmácia Santerezinha. Também devo muita obrigação, porque ele me ensinou muito, né? Foi onde eu comecei os primeiros passos e me ensinou muito, muito mesmo, né? Sou grato também a ele. Mas, eu dei a vida, foi, só foi... Ciclos vão mudando, né? Ciclos vão mudando, vai indo, você vai pensando, a gente começou a forçar mais, assim, tipo, horário de trabalho, que daí eu comecei a pegar mais experiência. Naquela época, não tinha, assim, tanta... Hoje, tem muita resolução sobre farmácia, né? É isso, isso. Então, hoje, é o responsável técnico que tem que... Que era mais raizão, né? Era mais raizão, né? Tanto que esses fortes, os farmacêuticos que tinham que falar, o farmacêutico, mas os mais fortes não eram nem farmacêuticos, não tinha informação. Então, o doutor Marquinhos, não te chamam, às vezes, doutor Marquinhos, às vezes... Ah, sim, a humildade do povo, né? É, vamos lá com o doutor Marquinhos. É, vamos conversar lá, trocar uma ideia, né? É isso. Que nem tudo a gente resolve, a gente tem a experiência de orientação. Sim, sim. Quem vai, quem vai, da onde vai vir a solução do problema, é conversar lá com o seu médico. Sim. Eu sempre deixo claro, ninguém é médico, a gente tem o estudo da bula. Somos doutores de bula, vamos dizer assim, conhecemos da história da bula. Indicações, contraindicações, reações adversas, né? É. Aquele cara, às vezes, que não quer tomar aquele medicamento, ah, mas tomei três dias, tá bom, já tô 100% bom. E já vai o Marquinhos orientar. Olha, não é bem assim, não. Você toma, senão vai dar problema. Ó, faz o tratamento certo, isso pode desencadear aquilo. E quando você começou a pensar em ter um negócio teu, Marquinhos? Quando você falou assim, bom, chegou o momento... Eu sempre tive uma expectativa, assim, de estudar, entendeu? Sempre eu queria estudar. Mas a vida foi dando coisa, assim, na vida da gente que me limitou, não conseguia, né? Você tava trabalhando, e aí como é que começou a tua vida? Aí você arrumou a namorada Rosângela, daí ela foi ajudando e foi indo, falou... Exatamente, foi assim, eu fiquei com uns 15 anos de farmácia que eu tinha, de profissão, e eu falei, olha, tá na hora de nós montar uma farmácia, né? Mas quanto tempo você tava já de namoro, casado e coisa? Não, a gente começou a namorar em... Tem que botar a esposa no meio, que a esposa faz parte desse sucesso todo aí, né? Nós começamos a namorar em abril de 1995. Isso é a era data pra você ver. Não, foi no aniversário de um... Na época a gente já tava no grupo escoteiro, e ela era a presidenta da sala de um amigo nosso, né? Do Gilbite, que é o dono da Happy Hour. Ô Gilbite, um abraço pro Gilbite. Gilbite, um cara bacana ali, um cara... Ele da Paulinha, né? É, sim. Macaco, um abraço macaco. É, então dali que eu consegui, no caso, amarrar a minha prenda, né? Que daí foi assim, o que aconteceu? Você namorou, casou e... Não, eu sou o homem de uma mulher só, né? Ui, é sorte que você falou, rapaz, assim. E você falou outra coisa aqui. É, sim. É que a história foi assim. Segura na cadeira, às vezes, né? E eu sou igual, né? Você fala... É, não, mas eu falo daí. É verdade, é verdade. Claro. É que tem uns dizer que a gente fala, né, em off, né? Sim, tem que falar, é claro. Que fica em cima lá, né? Isso, por aí é coisa. Não, mas vamos falar certo da patroa, né? É, né? Não dá problema lá em casa. Sim. É, daí o Gibut, ele... Eu dou esse cuidado do grupo escoteiro, né? Então, eu fiquei muito tempo na Araucária Centenária. O grupo escoteiro teve laranjeiras e teve gente bem instruída. Na época, a gente ensinava os moleques o que era viver a vida, né? De uma maneira decente, coerente, fazia assim... Bons exemplos, né? Bons exemplos. E tinha uma regra, né? Você tinha que ter os mandamentos da lei escoteira, tinha que funcionar. Não tinha meio termo, era sim ou era não. Ou era não. Isso. Aí, porventura lá, um dia tal, o Gibut, ele tinha passado por uma situação complicada na vida deles lá, né? Até o pai tinha falecido, acidentado e tal. Daí, na época, ele estava de aniversário. Daí comentaram, ó, vamos fazer uma festa surpresa. Pra ele, né? Pra ele, né? Pra ele, né? Pra ele, né? Eu falei, escuta, pai, só pra grupo escoteiro, tá meio chato, né? Meio descer, meio sacado. Vamos envolver o pessoal da escola dele, né? Vamos daí. Com quem que eu falo? Ah, tem uma moça que é presidente da sala dele. Ai, 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 ai. Uma morena, você conhece, não conhece? Falei, ah, vamos conhecer, né? Vou briar meus olhos azuis agora. Só que foi interessante que essa minha comada, ela fez o quê? Ela foi o cupido. Ai, que legal. Então, ela só foi por telefone, eu não conhecia ela ao vivo. Eu não sabia quem que era a Rosângela. Aí, o que que ela fez? Olha, tal que o telefone da farmácia, olha, com o Marquinho. Aí, por telefone e tal, conversou uma vez, duas vezes, três vezes. Aí, quando foi três dias antes do fato, né? Da festa surpresa pra ele. Aí, eu falei, tá, mas tá tudo certo? Tá, aqui tá tudo certo. Eu falei, e você, vai aí? Se você não for, não vou também, né? Foi bem assim mesmo. E foi bem assim mesmo. Foi bem assim, ó, se você não for, eu também não vou. Já disse que daí eu também não vou. Já ganhou o coração, né? É, daí aconteceu, daí fomos lá na festa, daí trocamos uma ideia e tal. Não foi aquilo que ela esperava, né? Com certeza. Você que pensa, rapaz. Você que pensa. Então, assim, né? Daí, a gente foi lá, conversou e rolou aqui, precisamos namorar, né? Uns dias depois, precisamos namorar e deu certo. Fizeram a família, que legal, né? E hoje já estão quanto tempo, já? Nós estamos com 25 anos, quase 26 anos de casados. Que lindo, isso é muito legal, né? E não é fácil, a gente sabe que um relacionamento hoje não é fácil, né? É, exatamente. E quando dá certo, assim, porque hoje tá muito rápido, né? Muito fútil, né? Casou, separou, ah, não deu certo, casou pro seu casado, acabou, né? É, virou, virou, vamos dizer assim, é um fim comercial, né? É. Porque às vezes a pessoa só casa lá pelo interesse, né? Só quer saber aquilo. Não, casamento tem que começar lá de baixo. É isso. Eu, pra mim, só quanto, você ganhar uma herança lá, todo mundo fica ali, olhou, opa, ah lá, a Maria, ela ganhou uma herança, um cá em cima da Maria. Dez pretendentes, né? Ah, não, então quando você começa lá comendo o arroz e feijão, viradinho, tudo cedo, com água gelada, na hora do almoço. Que aí você vira, que dá certo. Aí você sabe que os dois crescem junto. É isso. Foi isso que aconteceu com a nossa família, né? Que legal, cara, que bom. Bem assim mesmo. E aí como lidar com essas dificuldades aí agora, depois, tá bom, casou, beleza, né? Trabalhando, e aí dali pra frente você que falou, poxa, um dia eu tenho que ter minha farmácia, um dia eu tenho que ter meu negócio. Foi assim que você surgiu? É, foi assim, que eu falei assim, a gente tem uma regra lá em casa, né? Até a gente sempre expõe em conversa com a filha, que você nunca gasta mais o que você ganha. É. Então essa regra nós sempre tivemos lá em casa. Sim. Você separa lá, você separa lá 30% do salário, aquilo pra nós não existe. É uma conta que você tem que pagar, mas uma conta pra você. Você pega aquele dinheiro e se deposita. Se deposita. Olha, creio que foi uns 12 anos guardando dinheiro. Daí o pessoal diz, ah, mas lá, roubou lá na empresa, montou a empresa, né? Que trabalhava, né? Porque, de fato, onde eu trabalhava na empresa, eu trabalhava de manhã, tarde, noite e de madrugada. Todo mundo conhece a minha história, né? Ainda mais em casa, às vezes, atendendo, socorro aqui, socorro ali. Com certeza. É, e é isso que acontecia. Então, quantos aqui na cidade sabem quem quer abrir a porta de madrugada pra atender? Sim, sim. Frio, chuva. E, às vezes, você ouve uma bobagem dessa, né? É, então, assim, mas você não pode ligar, né? É. O povo, cada um, deixa que pense, né? No teu ser, você sabe que você fez o certo, né? Sim, claro. Porque é muito empenho. E, olha, eu trabalhei 23 anos numa empresa, uma empresa muito boa que eu trabalhei. Sim, claro. Eu falei, saímos de bem. E o legal é que o bom funcionário, que eu sempre digo, né, cara? É. A empresa é boa, mas o funcionário tem que ser bom pra durar tudo isso também, né? Eu peguei bastante, assim, o feeling administrativo, quando eu trabalhei, né? O pessoal bem, assim, no jeito de administrar. Correto. É, correto, sabe? Então, sempre tão antenado, sempre tão, né? Até hoje, né? Isso. Então, eu sempre falo. Então, é assim mesmo. Tem que aprender e fazer o teu melhor. Ah, e fazer o melhor. As coisas ruins a gente deixa e a boa se só aprimora, né? Exatamente. Então, foi daí que amadureceu a ideia, foi guardando dinheiro e fizemos uma dívida, como sempre, porque você vai... Que nem você, vai comprar uma casa. Você vai comprar uma casa, olha lá, 100 mil reais. É. Tá, opa, comprou uma casa, 100 mil reais. E pra você entrar nela, quanto mais você vai ter que gastar? Ninguém faz parte, ó. Tem que pagar a escritura. É. Né? Os móveis. Os móveis. Né? A mudança. A mudança. Né? Entende? É assim que vai. Você vai ter que planejar aquilo pra você, pra você se sentir confortável. Você é um cara bem planejado, Marquinhos. Sempre fui. Sempre fui. Essa parte aí, pode ter certeza. Então, aqui na agenda abriu a farmácia, foi 12 de abril de 2012. 2012. 2012. A farmácia estava com mais ou menos um ano, um ano e um mês. Eu até falei pro dono da sala, ó, o negócio é o seguinte, eu vou ter que sair, porque a sala aqui está muito pequena. Meus clientes estavam, os clientes ficavam lá fora. Os clientes não conseguiam entrar, que era muito acúmulo de clientes, ficavam lá fora. Bastando mercadoria, né? Bastando mercadoria e realmente, e clientes, cara. A demanda, a demanda. Queria ser médico, mas tudo foi certo pra mim. Não, você tá no ramo da saúde igual, né? Porque o médico faz a receita, vai bater em você lá, né? Com certeza, né? Então, que nem eu falo, nós somos secretários dos médicos. É. Entendeu? Tem que levar, tipo, pega o receituário, vai chegar lá. Pega o receituário, vai, chegou a atender, né? Isso é muito importante, né? Claro. Porque você tem que indicar certinho como tomar, escrever lá naquela, no adesivinho que vai na cartelinha, né? É que eu sempre comento lá com os nossos funcionários, nossos colaboradores, ó, o que vai errar a dose de veneno pra remédio é uma vírgula, é um zero. Um zero, cinco ml com cinco ml, é total, você consegue dar um probleminha, né? Entendeu? Então, e pro sucesso do médico, depende de você fazer a avaliação certa. Então, tem produtos lá que eu falo pra você, é o responsável técnico que vai fazer. Não é nem nós, atendente. Que eu sou um atendente de farmácia. Sim. Eu não sou um farmacêutico, sou um atendente. Isso eu deixo bem claro. É o povo se deixando farmacêutico porque... Mas é que é confiança, né, Marquinhos? Você vai pegando conforme o tempo e tal, sempre resolveu, sempre deu, você já vai direto. Cadê o Marquinhos? Eu já cheguei várias vezes. Cadê o Marquinhos? O Marquinhos não tá... Ah, não é assim. Então tá bom, me atende aqui, né? Não tem muita gente que faz isso, Marquinhos? Não, tem muito assim, porque daí o pessoal te liga, ó, Marquinhos, eu tô legal aí. Onde você tá? É. Ah, tô no trabalho. Então, muitas vezes, você gostar do que você faz e fazer bem feito, atrai pessoas. E a gente é carente disso, o ser humano é carente de bom atendimento, de confiança, você poder confiar nas pessoas, né? É, você vai lá no ambiente comercial da pessoa, a pessoa não tá bem, às vezes abaixou a glicose. A pessoa tá com tortura, você vai lá, tem esse zinho de glicose, como é que tá? Não, era só a glicose. Tomou café hoje? Não. Então, vai se alimentar, vai tá tudo bem, beleza? Aí você ganhou o coração da pessoa, né? É, da pessoa, do próprio empresário também, porque... Sim, que não perdeu o funcionário no dia, né? É, exatamente, não era nada dele. E claro, o senhorinha, ó, mas já deu essa queda, vai procurar o médico. O que aconteceu? Não é normal. E você tem milhares de clientes que, mais ou menos, tudo personalizado o atendimento, Marquinhos. Ah, sim, né? Ter o cliente do dia a dia, né? Do dia a dia. Do dia a dia, da farmácia popular. Você escapa da farmácia, vai atender na casa. É, exatamente, vai lá trocar uma ideia e o cara não tá bem, né? Você, muitas vezes, se torna um confidente da pessoa. Claro, um psicólogo, né? É, exatamente, a pessoa fala, ela conta pra você as histórias da vida dela, mas chegou aqui e morreu aqui. E não, e você acaba se tornando, é, de confiança da pessoa, a pessoa não tem medo nenhum de se abrir, né? Não, não. Não tem conversa e tal. Não, é. Pena que não dá pra fazer um... É, eu vou cobrar essa consultinha aqui do psicólogo, né? Não, não, mas é... Será mais uma reiquinha, né, cara? Claro, mas a melhor orientação é o que vale. É o que vale, né? E isso é ser reconhecido aí, né? Que bom, né, cara? E é por isso que você bomba, né? Porque você vai pra frente, porque se dá também essa disponibilidade pra pessoa. Não é simplesmente vender o medicamento hoje, né? Não, não. É uma atenção que você dá pro cliente, que é muito importante, né? É, que nem eu falo, farmácia tem toda esquina, tem uma, você pode ver. No nosso tempo lá, antigamente, era 4, 5. Hoje tem bastante. Hoje tem umas 22, 23 farmácias, né? Só que eu falo, nossa, aqui não é uma farmácia. Nós temos que ser a farmácia. É a farmácia. Falou em farmácia, farmácia do Marquinhos. E leva o nome também. É, exatamente. Tem uma preocupaçãozinha também, porque leva o seu nome, leva a tua identidade, a tua credibilidade. Com certeza. É, hoje, você tem uma ideia, eu atendo... 30 anos já, vamos colocar, né? Que você trabalha no ramo, né? É, 34 anos. 34 anos. É, vai fazer 34. Eu atendo hoje, tem pessoas que me ligam até nos outros estados, me pedindo orientações, assim, né? Olha, que legal. O que que eu faço, isso, aquilo? São pessoas que, quando eu era bebê de colo, os pais traziam já pra mim. Você tá igual o doutor Hilton Vidotti, né? Às vezes, se passa por ele, tá mais novo que a gente, ele que botou a gente no mundo, né? É, doutor Hilton é referência do Paraná. O doutor Hilton Vidotti e o... eu chamo ele de Titão, né? O Titão, né? É, doutor Titão, excelente profissional. Você veja os dois, né, cara? Os dois estão mais novos que nós, e eles que botaram a gente no mundo, né, cara? É verdade, é assim mesmo. Às vezes eu falo, passo por ele, a tua esposa, fui eu que fiz ela ser. Daí, senhor, a minha esposa tá novinha, claro, né? Eu falo por mim, lógico, né? Mas se vê a história que eles têm também, né, Marquinhos? Sim, e... E trabalhando sempre, né? O doutor Hilton Vidotti, né? Como eu trabalhei ali na farmácia Santa Terezinha, então o Hilton Vidotti, ele tinha um chevetinho branco. Então o doutor Hilton, ele saía do Hospital São Lucas, não era nem consultório, e ele depois, ele pode até confirmar, mas é verdade. Ô doutor Hilton, um abraço. Eu passava a rua, e nós íamos conversar lá na frente do pop, do falecido Roney, um dos balcões, eram todos cor-de-rosa. Então eu sou daquele tempo, então eu sou velho, né? Eu não lembro, não era nascido, sou velho. Onde é a floricultura, a Serandia, fazer propaganda pra floricultura. Um abraço lá pra Neuza, parceira nossa. E é isso aí, então o que aconteceu? Era lá. Então lá o pessoal se encontrava, e então o doutor Hilton chegou com um chevetinho branco. E olha só, ele botou quanta gente no mundo. Nossa mãe, é doutor Hilton. Agora eu quero entrevistar ele aqui, perguntar, você tem uma noção de quanta gente se botou no mundo já, cara? E quanta gente boa, e quanta gente ruim. Ah, sim. Ah, ele é uma referência, viu? Sim, sim. O cara é o cara. É verdade, né? E um abraço pro Titão também, porque o Titão faz esse papel muito bem, diga-se passagem, né? E, inclusive, o meu gurizinho nasceu, não é? Sim. E a gente tem essa consideração, né, Marquinhos? Claro. Por isso que a gente se apega, né, cara? Sim, com certeza. Uma consideração das pessoas que fizeram bem pra gente, né? Com certeza. Eu acho que é do ser humano isso, né? A pessoa que te faz bem, parece que você se apega à pessoa. Às vezes a gente fica até meio pegajosão. De tanto que a gente gosta de pessoas. Mas, enfim, faz parte, né? O Marquinhos me respondeu as quatro perguntas aqui que eu tinha pra ele já numa pegada só. Você viu? Conversa ou não conversa, bicho velho? Ah, tem que ser. É fera, né? Onde surgiu o momento que você falou assim, tá tudo certo ou não? Eu quero crescer mais. É. O que surgiu já esse momento? Não, é assim... Porque o investimento não para e tudo mais. Não, é assim, você tem que fazer o quê? Você tem que ter um ambiente agradável, confortável, atrativo. Porque você fez uma mudança grande, né? Ah, bem... No primeiro ano, então, eu mudei a farmácia, tive que aumentar, né? Deu um ano. Ela estava com uns quatro anos, eu tive que remanejar os móveis, né? Tive que fazer um replanejamento de móveis. Aí, agora, com nove anos, eu devia necessário de aumentar, não tinha condição, né? Só que eu sou do tempo seguinte, eu não quero ter um monte de farmácia. Já me apareceu o propósito de tudo que é lado. Abrir lá no Palmeiras, abrir lá no Pai Nacete... Rio Bonito, Nova Laranjeiras, com uns dez tipos de sócios. Falei, não, eu tenho a minha marca, eu sou um e vou estar num lugar só. Ah, entendi. Entendeu? Então, aí você não pode ter aquela quantidade. Porque tem o sistema de ferroquí que o pessoal está abrindo. Ah, viu? O pessoal pode ver, você tem a quantidade, não tem a qualidade. Você vai lá hoje e fala com o João. Ah, ô João, vai lá, o João te atende. Sim. Daí, dois meses, ela quer falar com o João. Não, João, não trabalha aqui, tá o Pedro. Você vai lá e fala com o Pedro. Não dá mais dois, três meses e fala com o Pedro. Não tá, tá... Então, não dá certo. Então... É porque a gente vê essas farmácias de rede, né? É. Mais ou menos por aí que tem, né? A farmácia de rede, ela é um atendimento tal. O pessoal vai, de repente, por uma pichincha, às vezes, né? Mas não tem aquele atendimento personalizado. É, às vezes vai por um, dois produtos, mas ele não... Que a gente é comerciante. Não tem o melhor, né? Não tem o melhor e não tem milagre. Então, vai por um ou outro, né? Produto que vai lá adquirir. Mas perde no outro. Daí não perde no outro. Então, eu falei assim. E lá nós agregamos o quê? O preço, a gente procura pesquisar, como tudo não pesquisa. E a qualidade do atendimento. Porque nós temos a melhor equipe de farmácia da região. Então, a minha é. Vamos mandar o nome deles, então, agora, pra todo mundo? Ah, com certeza. Vamos escalar esse timaço aqui, lá, da farmácia do Marquinhos. Vamos lá. A nossa responsável técnica, doutora Márcia, desde que nós abrimos a farmácia, né? Eu devo muito a ela, que ela é muito ética, né? Bem profissional. Tem muita experiência com farmácia, mas acho que não é mais do que eu. Mais de 30 anos. Que legal, cara. Trabalha conosco desde a inauguração da farmácia. São já praticamente 10 anos, né? Aí tem o Silvério, também, que já trabalhava também em duas, três farmácias, não me recordo. Experiência boa. Desde o começo com você, né? É isso. A gente vai moldando, vai ensinando as técnicas, né? Do jeito que tem que ser, né? Aí nós temos a Daiane, né? Que é a caixa. A Daiane Von Chart. Daí tem a Daiane. As Daianes. As Daianes, né? Também. Daiane do Porto Barreiro, como chama, né? Porto Barreiro. Também, né? A Daiane, que é a nossa colaboradora lá de perfumaria e medicamento. Daí temos o Fábio na tela entrega e tem a Rosane, que é a nossa... A Morena. A Morena, que é a minha comadre, né? Que ela deixa a farmácia organizadinha e bonitinha sempre, né? E ela, assim, além de ser uma boa colaboradora, ela conversa com os clientes, né? Sim. Olha, tá ali, tá ali, ó. Tá ali, ó. Não, é isso aí. Faz o negócio e vê essa camisa, né? Claro, com certeza. Isso que é legal. É aí que tá, porque quando eu trabalhei, eu vestia a camisa. É isso. Eu saí porque montei minha empresa, não por outro motivo. É isso. Entendeu? Porque eu saí de cabeça erguida. E faz parte, coisa mais natural do mundo. Não, e foram vinte e poucos anos, né? Então, o orgulho da minha carteira profissional, que ela só tem duas assinaturas. Oh, yes. Do Dilton e da Margarida lá, né? Que era o... No começo, no fim. É, no começo. E dos Bortoluzes, né? E hoje em dia é tão difícil, né? Você fincar num... É assim, até vou falar assim, em termos de currículo. Eu tenho pilas de currículo, que todo mundo quer trabalhar na empresa da farmácia de Marquinhos. Por quê? A gente paga bem. Isso. Né? Não pago comissão, porque... É salário. Outra coisa que o pessoal gosta de pagar comissão, aí chega lá, tem que... Fincar remédio. Tem que remédio, perfumaria, tem que... Não. O cliente se sente satisfeito da possibilidade do que ele quer comprar. Ah, é, rapaz. É. Lá é no salário. Lá é no salário. Ganha bem... E é esse estilo. Não tem a famosa empurroterapia. Empurroterapia. Isso eu nunca gostei. Eu nunca... É uma empurroterapia. É. A gente tem o termo de farmácia que a gente fala. Ah, é, cara. Ah, com certeza. Que daí vem aquelas propagandonas assim que... Ah, o que... Desconto no medicamento. Xarope e tal das coisas. Genérico. Que vem essas coisas de fora, né? Que você nunca viu falar um produto... Ah, xarope, não sei das quantas lá. Joga no mercado, né? Pro cara ganhadinho. Já notou que dá três, quatro meses? Sobe. Some. Hum, entendi. Aí o povo fica na falsa esperança de melhorar. Isso. Nem todos também, né? Que tem produtos conceituados que... Que funcionam. Que fazem e pega no mercado. E se mantém no mercado. Se mantém no mercado. Que foi estudado, pesquisado, avaliado bem, né? Isso. Você trabalha... Você tem de cabeça quantos laboratórios você trabalha hoje, Marquinhos? Olha, eu tenho mais ou menos... Catalogado uns oito mil tipos de produto. Meu Deus do céu. Produto, né? O laboratório, daí todo dia aparece uma distribuidora diferente. Pra medicamento, perfumaria, então... Então, às vezes fica meio doido com... Com tanta coisa, né? Com tanta coisa. Então, daí você tem que estar antenado pra ter primeiro... O sistema ajuda bastante, né? É, o sistema. E tem que ter produtos de primeira linha. Então, produtos que praticamente que o médico prescreve. Muito bem. Né? E o que mais? É, o que mais... O que mais estamos aí, manda ver. Agora nós falamos de farmácia. Daqui a pouco eu vou falar dele, né? Dele. Já comecei a pegar nele o casamento, foi. Daqui a pouco vem a herdeira dessa fortuna. Que daí bate o coraçãozinho, né? Ah, é. Daí tem que saber mexer. Todo homem tem o ponto fraco. Quando é que nasceu? Que idade tem a tua mais velha hoje única, filho? Ah, a Milena. A Milena é de 24 de agosto de 1998. Eu sou de 29 de agosto, tá vendo? Tudo virgem e gente boa, rapaz. É, a nossa Milena aí é... É um fruto aí bem, graças a Deus, bem feitinho, né? É mimadinho ou não? Não. Ela... Ela... Que filho único, né? Eu sei lá em casa. Não. Danado, rapaz. Não. Faz o que quer de nós. Deus o livro. É, viu? Nós não tivemos esse problema, porque... Nós morávamos no fundo da casa do soro lá, né? Moramos um bom tempo, porque... Como eu falei, a vida da gente... Começou tenteadinha. Começou tenteadinha. Então, nós morávamos numa meia água no fundo da casa do soro. Mas olhar pra trás e ver que deu certo. Ah, mas, meu, aí que tem sabor. É isso. Aí que é o nosso sabor. Aí a Milena veio lá, graças a Deus, a gente foi programada. Veio no tempo que era pra vir. Programar a gente depois de três anos casados, né? E a parceria de vocês. É, exatamente. Daí ela foi o nosso chão pra nós trabalhar. Que legal. E você trabalha hoje... Porque de nada, graças a Deus, trabalhar e ter um prédio aí. Vou dar um prédio, vou construir isso, encontrar aquilo. Pega ali. Aí, casa com Zé Mané. Como acontece na sociedade. Que bonito, verdade. Você tem esse ciúme também, Marcura? Ah, eu sou ciumento. Você é ciumento? Ah, ela sabe. O primeiro namorado que foi lá dentro de casa, ela sabe como eu tratei. Já encostou a peixeira do lado lá. Que, meu irmão? Viu? Literalmente, literalmente, foi com uma peixeira. Uma peixeira, Ana, bicho. Só que o cara é muito gente boa, né? Eu falei assim, vou pregar uma pro cara, né? A mulher falou pra mim, olha... Você tem quantos filhos? Eu tenho só... Tá, é homem, né? É homem. Tá, então, se fosse mulher, você ia pensar como é que eu fiz. Aí, a mulher me falou pra mim, ó, bem... Tal pessoa vem aqui, tá? Ele vai pedir ela em namoro. Porque eu sempre falei, eu nunca fiz filha pra estar em porta de colégio, se agarrando e atrás de igreja. Você é bem tradicional. Eu sou tradicional. Eu sou pelos bons costumes da família. Tradicionalista. Ah, isso ninguém me tira. Exato. Eu sou assim, o que é fora da lei de Deus, os 10 mandamentos, pra mim não serve. Tá certo. Eu sigo o que Jesus Cristo, né? É bem religioso. Ah, eu sou, graças a Deus, sou, né? Tá certo. Entendeu? Aí, eu falei assim, ó, então, vamos assim, manda o cara a mim aí. Aí, tinha uma peixinha desse tamanho, né? Coloquei embaixo do sofá. Aí, o cidadão chegou, entrou, conversou de boa. Conversou assim, ó, negócio é o seguinte, tal, tal, tal. Daí, eu deixei falar. Eu falei, então, tá bom, é assim que você quer? Então, qualquer coisa se der errado, o meu sistema aqui é esse. Aí, puxei a peixinha. Mas, não aguentei. Aí, eu arrimo muito, sabe? O cara, o cara entendeu, assim, foi uma brincadeira, porque ele foi bem aceito. Um cara muito, gente boa, nossa. Sim, claro, claro. Até hoje, ele se diverte, conversa, daí. É um cara bem conhecido também, né? E é da peixeira. Ele vai falar, ó, aqui é da peixeira. Aí, a família falou assim, pai do céu, você é louco. Eu falei, não, eu sou irreverente. Sempre foi assim, né? Claro, exato. Eu fui extrovertido, né? Conquistei tudo, conquistei dessa forma. Porque não é eu que vou namorar ele, é ela? Sim. Ah, você que sabe, né? Quer namorar? Só que aqui dentro tem casa, como manda o figurinho. Tem que respeitar, né? Tem que conhecer a pessoa. É o respeito. Muito bem, nós temos intervalinho pra fazer. Voltamos já, já, tem mais Marquinho. Vamos falar de farmácia, vamos falar da vida, vamos falar da família. Isso é muito legal. Porque cá entre nós aqui, é isso que você vai ver aqui no programa. A gente não tem tempo hoje pra conversar com as pessoas dessa forma íntima. A gente não tem tempo hoje de ter esses papos, né? E aqui no programa que você vai conhecer o cara que te atende quando você precisa, quando você vai pegar um remedinho, vai pegar um cosméticos, vai conversar simplesmente, vai lá na farmácia, só vim conversar hoje aí. Vim pagar a continha e vou, né, conversar um pouquinho. Essas coisas a gente não tem no dia a dia. E é por isso que o nosso programa traz pra você aqui. Então, fica ligadinho aí. Vai compartilhando, tem 150 reais hoje num Pix especial pra galerinha da Pedal Bike junto com a gente, abraço, Gilmar, abração pra minha amiga Lu lá da trilhagem também. Essa galera, gente boa. Rápido intervalo, volto já, tem mais Marquinho. Da farmácia do Marquinho aqui, esse grande cara com a gente hoje no nosso talk show. Olá, somos a Connect TV, a sua TV online. Com imagem digital e equipamento de ponta, levamos até você a informação com notícias em tempo real. A veracidade dos fatos na palma da sua mão. Connect TV, entretenimento, entrevistas, esportes e cobertura dos melhores eventos regionais. Nossa missão é encurtar distâncias com imagem de qualidade pelas plataformas online. Connect TV, seu mundo com todo mundo. 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 para apresentar para vocês o loteamento Babinski. E aí Música Entra em contato com o telefone 42363-5619 e converse com um dos nossos corretores. Vem para contato com o nome. Música Já conhece as lojas da Rede ConstruiSiga? Estamos presentes com 30 lojas em todo o oeste e sudoeste do Paraná. Venha nos fazer uma visita. Rede ConstruiSiga. Materiais para construção. Música 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 Muito bem! Estamos de volta com mais um Talk Show. Mais um bloco aqui agradecendo a Fibrocar, Laranjeiras, Palácio Hotel, Maquiveste, Maquimóveis, o seu centro de compras. Comprando na Maquimóveis e na Maquiveste, você ganha cuponzinho para concorrer ao Natal premiado. E muitos, mas muitos prêmios, 30 mil reais em vale-compras. Essa galerinha junto com a gente aqui. Já 30 de novembro já começa aí sorteios, né? Você tem lá o Natal premiado também, Marquinho? Não, não aderiu esse ano na campanha, né? Ó, pessoal, para você que está aí assistindo o programa, você faz o seguinte, você compartilha e concorre a 150 reais hoje, tá bom? Quiser marcar, para a gente é melhor, né? Então, se não for muito peso para você aí, marca aí, curte o programa, que está muito legal aqui, se sabendo hoje um pouquinho mais da história desse grande cara, esse amigo da longa data aí, né, Marquinho? É, isso aí, tem tempo, tem tempo, né? Tem umas passagens legais aí, né, de quando você abriu. Ah, mas aqui é ponto, será? Ah, mas vai dar certo. Ah, você ganhou tão bem, você vai querer abrir um negócio teu. Você não ouviu muita coisa assim, Marquinho? Com certeza. Porque você é um cara que ganhava muito bem, né, como funcionou. Não, eu não posso reclamar, eu ganhava super, eu trabalhava muito, mas muito, né? Tanto é que eu falo lá em casa... Podia se acomodar e falar que foi boa. Não, eu queria falar assim, os natais que todo mundo toma, bebe, curte, né? Quantos natais que eu passei longe da família? Ano novo. O pessoal estourando foguete, eu estava na farmácia trabalhando, atendendo madrugada. Olha só. Ninguém vê, né? Então, estava lá, né? O pessoal do porre, né? Exato. Porque eu sempre brinco, né? O pessoal vai lá na festa, ninguém me convidou para ir para a festa, mas depois da festa, não lembra de mim, né? Ah, é assim, né? E aí você trabalhando lá e tal, e daí, pô, normalmente o pessoal vai se acomodar, né? Você não, eu vou aumentar, né? Não, você tem... Tudo que você vai fazer hoje tem que ter uma meta, um objetivo. Isso. Então, não adianta. Você quer sair do aluguel? Como você quer sair do aluguel, se você está com dois carros, duas motos e um monte de conta. Você nunca vai sair do aluguel. Exato. Você vai se enterrar mais, né? Então, você tem que traçar uma meta, um objetivo e... Não foi assim da noite por dia. Porque eu aprendi a administrar dentro da outra empresa, né? Eu fazia... O pessoal chegava e dizia, ah, Marquinhos, mas não vai dar certo. É, mas por quê? Mas tinha gente que falava isso? Ah, vinha no ouvido a gente sempre. Sim, porque daí, aquele jeito da gente ser extrovertido, eu sempre fui irreverente no que eu trabalho. Eu quebrava aquele jeito. Ah, vai lá abrir, eu já ouvi dessa, né? Sim, mas eu fazia levantamento de estoque. Eu fazia pesquisa, ajudava a fazer pesquisa de preço, eu controlava o estoque, né? Eu fazia a venda, eu simplesmente não pegava o faturamento. Mas sabia de fazer tudo. O resto, eu aprendi certinho o beabá como que era. Que legal, cara. Entendeu? Então, assim, eu já sabia como comprar, né? Mas isso te feriu quando as pessoas falavam, ah, isso aqui não é ponto, não. Ah, você não vai dar certo. Não, não. Ah, pensa bem, você está ganhando bem pro caramba aqui, vai querer sair. Não, viu? Não fere porque se você leva pro outro lado, Tem gente que já bate boca e hoje vai nessas redes sociais que eu... Isso. Você levou como estímulo. É. Eu vou mostrar pra eles que eu vejo. Não, assim, isso é pra mim. Falei, não, eu sou capaz, né? Sempre fui, né? Sou filho de uma mãe diarista, que a minha mãe trabalhou muito na vida. Se arrebentou tudo honestamente e me ensinou. Nada veio fácil pra mim? É, não pega nada, meu filho que não seja teu, né? Nossa, minha mãe foi tudo pra mim, né? Então, daí ela me ensinou isso aí, né? Minha mãe, minha avó. Então, foi na gente que aprendeu. Então, eu falei, não, então, assim. Que, às vezes, você dá vontade até de você chorar, de passar raiva, né? Dá uma desistida, né, cara? Claro. Puxa vida, né? Então, assim, não é nada foi um mar de rosas pro mundo. Eu me indiquei quantas festas na minha vida, né? Quantas festas que o pessoal ia, não ia. O pessoal torrava dinheiro, eu não, eu guardava. Torrava, eu guardava. Você é pão duro, Maquin? Eu, assim, eu sou muito da boa comida, da boa viagem, entendeu? Eu economizo não pra coisas fúteis, né? Coisas sem valor. Nós, não. Nós temos um estilo de vida hoje que nós, a cada tempo, a gente viaja com as pessoas. A gente dá uma viajada. Nós, a gente vai lá. Ó, o pessoal cuida a farmácia aí, mas não é escapadinha. É isso que você gosta de fazer hoje. Ah, isso que nós gostamos. Mas você não gosta de esbanjar o seu carro. Não, não. Eu sou seguro. Mas a gente passa do bom e do melhor onde tem que ir. Exato. A gente dentro da linha focada. Você guarda um tanto tempo, você tem aquele dinheiro que você tem pra isso. É um bom exemplo, viu, gente? Bom exemplo. Se eu seguir, dá certo, rapaz. É só seguir, né? Não é difícil, né? Não, com certeza. Só que tem que abdicar de algumas coisas. Foi muitos anos abdicando e hoje a gente tá aproveitando. É isso. Mas não chega do nada, né, cara? Não, não. É isso que as pessoas não entendem hoje, né? Exatamente. O cara veio, o cara voando, ela falou, eu também quero voar aí, né? É. Mas e a escadinha que o cara fez? Será que você vai conseguir fazer esse tcholinho? É que nem eu falo naquela época, tem uma época aí que apareceu umas lojas, hein? Ah, compra em 100 parcelas, 70, 80. O cara comprava um litificador lá, mas tá baratinho, é 5 reais por mês, 60 parcelas. Ele, em 60 meses, ele não podia ficar doente. É, porque podia faltar pra parcela. Ele não podia, assim, ter um problema com o carro dele. Ele não podia ter um problema no trabalho dele, porque ele tava com aquela conta. E aí, às vezes, aí perde o sono, né? Aí perde o sono. Aí que é o... E por falar em perde o sono, qual que é a maior dificuldade que você já passou? Gerais, gerais. Profissional, pensar às vezes assim, porque hoje a gente trabalha com muita gente, né, Marquinhos? Trabalhar com ser humano não é fácil hoje, né? É, viu? Mas você tem que encarar naturalmente que... Eu sempre falo, sempre tem coisa pior que acontece com o outro. Porque eu te pergunto, porque você faz várias coisas, né? Você falou, eu sou atendente de farmácia, mas eu administro a farmácia, eu faço compras, eu pago a conta, enfim. Então, muita coisa, às vezes, né? Pro cara absorver tudo e ainda sair do meu risado pra todo mundo, né? Não, mas assim, desde que você tenha um comprometimento com aquilo que você faz, que nem eu falei, é a regra de você economizar. Então, hoje, lá, vamos supor, eu vendi um número X lá. Se eu vendi tanto, por que eu vou comprar duas vezes mais hoje? Não há necessidade. Você vai dentro do... É, ou você trabalha um estoque que você tem, né? Você tem teu estoque lá, ou você vai administrar aquele estoque. Vai trabalhar com o giro que a gente fala. Claro, uma outra coisa falta, porque hoje em dia, muita coisa lançando no mercado, né? Mas eu te pergunto a dificuldade, porque no teu setor, a inadimplência é muito grande, né? É, então assim, hoje eu já consegui dar uma segurada, né? Porque hoje em dia você tem todas as ferramentas. Mas é a maior dificuldade do empresário hoje, a inadimplência? Ou é o contratado, o ser humano pra acertar? Hoje em dia tá difícil da mão de obra. Mão de obra, né? Mão de obra. Uma mão de obra qualificada. Que daí todo mundo fica, às vezes, vai ver uma notícia aqui e ali, mas não vai ver aquilo com foco. Tipo, não vai pegar um curso. Eu tenho na minha vida, eu tenho duas caixas cheias de certificados e de conclusão de curso. Não tenho curso de farmácia, né? Não tem. Mas de primeiros socorros, um monte de curso que eu tenho de administração, eu tenho. Então, foi na palestra do professor Marins, que é um, na época que ele começou também, que era um cara bem renomado, foi em Cascavel que eu fui, entendeu? Eu aprendi muito e dele você pega aquilo, você vai ler, você vai acompanhar o cara, entendeu? Então, você tem que absorver coisas boas. Então, a dificuldade, você tem todo dia alguma coisa, é dificuldade. Tá certo. Entendeu? A maior dificuldade foi até você chegar onde você começar a empresa. Ali sim, cara. Os dois primeiros anos. É, eu fiz uma conta lá, vamos supor, eu tinha um valor X lá, né, guardado. Ah, vou abrir, vai sobrar capital, capital inicial para vir e vir e vir. Cara, foi o dobro. Foi o dobro. Foi o dobro. Só que daí como a gente tinha bastante amizade e conhecimento com toda a classe que me vendia, né, perfumaria, né, dos viajantes, né, a minha farmácia, o cara na época fazia em três parcelas para montar. O cara me fez em doze. Olha que legal, cara. Então, o cara foi parceiro. Credibilidade, né? É, e a minha quarta reforma da farmácia, todas, foi com ele. Que legal, cara. Valorizou o cara que te valorizou. Eu sou, eu sou amor antigo. Peguei aqui, ele me ajudou. Vai longe. É, porque quando você começa, aquela insegurança, pô, eu não vou vender para o Marquinhos, porque o Marquinhos começou agora, não tem prática. Aquele papo que você falou ali, né? É com todo mundo isso, na verdade. É, então assim, então aqueles caras, eles me travaram. Me deram um limite de compra de 500 reais, como TV2 que me deram infinitamente. E até hoje estão com você. E eu não troco os caras. Olha, que legal, cara. Eu não troco, pode estar. Mais um exemplo aqui, viu, gente? Para se acreditar. Mais uma inspiração hoje no programa aqui, que é importante dizer, que as pessoas têm que acreditar mais nos outros. A gente fica muito cabreiro às vezes, né? É. Tem que acreditar, tem que botar uma confiança nas pessoas aí, principalmente empreendedores, que hoje é muito difícil quem quer empreender, né, cara? Com certeza. E as pessoas que querem empreender, às vezes, são tolidas, né? Ah, você não vai dar, ou se você vai dar, com aquela insegurança, né? É. E sempre quando a pessoa é batalhadora, você percebe. Sim. Você vai vencer, aquela pessoa ali batalhadora, certinha, tem que dar um crédito, né, para essas pessoas. É, que é na indimplência, assim, quando abre uma empresa, quando abre uma empresa nova, com uma farmácia nova, daí você vê que, às vezes, alguns clientes teus lá, às vezes, o cara migra. Eu falei, é muito bom isso. O cara vai ver a qualidade do atendimento, ele não vai se superar. Ele vai ver, puxa, mas lá onde que eu estava, eu estava bem melhor. Né? De você fazer algo a mais pelo cliente. Exato. Exatamente. O ponto é você que faz, essa é a verdade. Ah, com certeza. Como a gente falou, você é bem religioso, a sua espiritualidade é bem fortalecida também, né? Isso é bom, já botamos aqui o papo em dia. As qualidades que você mais valoriza numa pessoa, cara? Ah, a qualidade é a sinceridade, né? Sinceridade. A pessoa tem que ser sincera. Não adianta ela chegar... Mas, às vezes, não é sincera demais, às vezes, não ofende, Marquinho? Não, pra mim, não. Não? Pra mim, te valoriza. Se a pessoa é sincera, se está certo ou errado, porque eu tenho um lema comigo, eu nunca peço desculpa a ninguém. Porque eu meço as palavras quando eu falo, se eu falo, é pra valer. É mesmo, cara. Isso. Isso é bem intenso, né? Ah, é bem intenso. Então, eu posso ser radical, mas eu penso, vou falar com você agora. Eu falei, eu dei o teu feedback. Eu não vou pedir desculpa. Isso, exatamente. Isso, é isso. Tá certo. É, sinceridade, ela vem, às vezes, muito forte e ela dá uma batida na rede, né? É, exato. Isso aí. Você está sempre alerta? Sempre alerta, com certeza. É mesmo, não? Aham. Escoteiro não sai do chão, né? Ah, não. Segundo o nosso fundador, Baden Power. Qual que é o lema lá do negócio? É sempre alerta? Como é que é? É sempre alerta. É Deus, Pátria e Próximo. E o maior sempre defendendo o menor. Olha. Esse eu lembro do escoteiro. E como é que está o escoteiro Laranjeiras hoje, cara? É, hoje tem o grupo escoteiro Flávio... Coço. É, Coço, né? Que foi o parco aqui no município. Faleceu, ele era um grande incentivador do grupo escoteiro aqui, né? Ele foi pra Cantagalo, faleceu... Mas você não tem acompanhado muito hoje, não? Não, não tenho. Porque, como eu falo, o que nem o Gilbert, o pai dele era o meu... Eu era chefe do grupo escoteiro, né? Então, eu comandava meninos de 10 a 15 anos, né? Na formação deles, né? Intelectual, moral, física e tudo, né? Como manda a regra do grupo escoteiro. E o pai dele era meu assistente. Daí, na época, veio eu falecer e... Você meio desestimulou, né? Ah, desestimulou. Porque o cara era... Muito parceiro. Era de clandesil mineiro. Era o cara demais da conta, né? É, que legal. O cara era muito bom. Como é que era o nome do pai dele? É... O Murilo. Seu Murilo. Seu Murilo Brambam. Um abraço pro Gilbert, pro Gledson. Gilbert, o Gledson e o comadre Fátima. O comadre Fátima. Um abração também. Eu era... Bacurizinho brincava lá com o Gledson. O Gilbert já era um pouquinho maior, já era, né? Mas um abraço lá pra dona Fátima também. São as histórias da vida, né? Sim, rapaz. Aquela ali do... Como é que fala do... É, que agora virou o... O pessoal faz o bairro ali, o Jabuticabal. Ali o Jabuticabal. Isso, né? Exatamente. Pra galera da Centerbeer, ó. Tamo tomando um choppinho com o Marquinhos aqui, né, Marquinhos? Eita, daqui a pouco eu vou fazer ele tomar um choppinho aqui, ó. Barroca. Amanhã ele tem que trabalhar cedo, segunda-feira hoje, né, meu filho? Tem que trabalhar aí. Eu já vou batendo a ressaca aqui. Ressaque de domingo, já bato aqui com o choppinho de novo, né? Pra toda essa galerinha. Quais foram algumas memórias suas favoritas do tempo de escoteiro? Ah, a união, né? A união. É, os chefes eram muito unidos, né? Então, era... A união fazia força, né? Então, ali a gente aprende. Não é... Como diz aquele negócio, muitas vezes você... Não é que eles... Você ensina, você aprende, né? Sim. Então, era sensacional. Era uma troca. Era uma troca, né? A gente fazia parceria com outros grupos, né? Nós chegamos a ser o terceiro melhor grupo no estado do Paraná, né? A gente fazia atividades noturnas. Que idade você tinha na época, Marquinhos? Na época, eu devia ter uns 19, 18 anos por aí, quando comecei, né? 17 anos por aí. E já era chefe da turma lá? É, eu era um assistente. Daí, depois de um ano, eu assumi a tropa, né? Onde? Então, você já tem o perfil de liderança, né, cara? É, não, assim... Porque a gente foi muito, muito centrado, né? E eu ia atrás de curso. Daí, tinha em Bateias Curitiba, que é a central do escoteiro pra curso. Eu ia atrás. Toda danazinha com o pessoal daqui. Você é forçador, não? Ah, eu sei, eu sei aprendi. E eu usava as técnicas de motivação pra piazada, né? Você fazia forno... E você aplica isso até hoje na sua vida? Ah, com certeza. Você aplica, é? Ah, com certeza. É que é você... Tudo tem a sua dose certa, que nem pra remédio. Tem a dose certa, no momento certo. A colocação na hora que você pode falar, que você não pode. Ou que você tem que só ouvir. É assim que funciona. Você consegue ouvir, cara? Eu tô meio ruim pra ver as coisas. Olha, eu já ouviu. Eu já ouviu. Eu já ouviu, cara. Hoje até um pouco mais, né? Mas eu já fui nessa parte, eu sou falha. É assim, quer dizer, a gente tem pra mim tão forte. A gente não quer ouvir muito, né, cara? E a verdade... A mulher vem sem pedalinho, né? Ah, viu? Ela vem na orelha direto, né, meu filho? É, mas só que assim, você já parou pra pensar dois dias depois que tá certa ela? É, não, mas ela sempre tá certa. Esse que dói. É, então é... É, é assim mesmo. Não era nunca. E daí você tem duas mulheres na casa. Eu e o Pia se enfiamos debaixo da cama e a mulher fica gritando. E você, como é que você faz, cara? Ah, não tem, né? Você tá sozinho, cara, as duas falando. Por isso tem que ficar quieto, né? Verdade. Você já se irritou com o time, brincadeiras assim, ofensivas de time de futebol? Você é um cara santista, né? Sim. Você é fanática, um, né? Mas você permite que a galera brinque com você? Ah, eu tenho horas que não dá, né? Não dá. Você perder pro Palmeiras, no Libertadores, 2x0, no final da prorrogação, segundo tempo, dói, né, cara? Dói, né? Ah, que raiva. E os caras vêm em cima ainda, né? Ah, sim. E aí, rapaz? Mas é aí que é o sabor. Tá, mas daí você fica bravo ou não? Não, não me imagina. Não. Tanto é que na época eu falei pra minha mulher, quando a gente terminava da obra lá em casa, né? Eu queria fazer, eu já falei pra ela, pôr uma televisão bem grande e tipo convidar quando tivesse o jogo do Santos e Corinthians, pegar cinco clientes santistas. Ah, mas Santos e Corinthians é freguês, daí é freguês. Não, não, não sei da que parte você fala. O Corinthians é muito freguês do Santos, cara. Ah, tá, né? Mas só que... Eu, como bom cientista, faz tempo que o Pelé foi jogado. Ultimamente o Corinthians ganhou do Santos, 2x0. Sim, é. O Santos tá ruimzão, né? Não, mas é, pra ficar bom pra frente tem que tomar umas patadas agora, né? Umas patadas, né? Exato. Eu tinha um projeto, sim, pra trazer os clientes lá dentro da minha casa, né? 5x0, 5x0 e 5x0 e não podia brigar. Não podia. De forma alguma. Aí terminava o jogo e ia terminar o jogo, o time perdedor ia servir a carne, ia servir a cerveja. E só aguentar a cornetação. E só aguentar. Aí 11 horas, meia-noite, ia ir pra casa e boa. E conseguiu fazer isso, não? Não, ainda não. Mas é projeto. Agora é pandemia, né? Vem a pandemia. Atrapalhou, né? Ai, ai, ai. Qual foi o seu professor favorito? Ah, o professor falou, são vários, né, cara? Não dá pra falar, senão se queima, né? Não, viu? Mas são vários. O tempo da professora Dulce, professora Elza, primário, né? Você lembra de todos os teus professores, cara? Sim, foi a professora Elza, primeiro ano. Dona Dulce, segundo. Que é a mãe do pesado que trabalha na Microlã. É. Daí foi a professora Rose. Daí depois foi a professora Georgina. Georgina, me deu aula também com a Georgina, né? É. Geografia, fera, fera, cara. E ela era fera também. Fera, fera. Forte. Forte. Cobrava. É. Então, sim, vai. Eu gostava sempre, assim, do professor... Não me deu aula, assim, mas eu gostava muito quando eu conversava com ele. O senhor era a Arcelino Veronese. Não é da minha época. Eu dei uma frase inspiradora que ele dizia assim, leva isso pra tua vida. De um lugar pra cada coisa e cada coisa em seu lugar. Um lugar pra cada coisa e cada coisa em seu lugar. Esse, ele quando chegava, diz o pessoal lá, que ele é bem antigo, né? Ele marcava no quadro lá, primeiro dia de aula, ó. Siga essa metodologia que você não se perde. Olha, e você marcou pra tua vida isso. Ah, isso é. Que legal, cara. Ele tudo programadinho no seu lugar da certo. Não, você não é aquele chato, mas é programado. Ah, programado. Tem que ser, né? Tem que ser. Mas não é aquele, muito, caixinha, mas eu uso um livro e tiraram o controle do lugar aqui. Não quero mais saber viver. Vou morrer aqui com o meu controle que tiraram do lugar aqui. É, eu acho que dentro de casa eu amo mais ou menos por aí. É, mas tiraram o meu quadro do Santos ali, por quê, né? Ah, cara, mexendo nas minhas coisas, eu não espero. Você é assim, meio pegadão com as coisas. Ah, entendi. Em casa é tudo no lugar, as ferramentas é tudo afiadinha, né? Você mexeu, Deus. Não, tudo certinho. Eu me imaginei aqui, eu falei, é... É, que nem eu falo, no final de semana, às vezes eu tiro pra cortar a linha lá em casa, arrumar a linha... Cadê meu machado? É, não, é assim, viu? Ou você já tem uma... Um tico-tico lá, um tosinho. Não, não. É tudo no... Tempo antigo. Tempo antigo. Você é o raizão, né? Ah, sim, eu sou raiz, né? Aí eu te pego aqui, rapaz, eu sei das coisas, rapaz, é... Eita, vou te falar. O que você achou que fosse ser quando crescer e aí crescer e falou, não deu pra ser? Médico. 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 Você queria ser médico e não tem o tempo, na verdade, né? É, eu aprendi de outras formas, assim, até anatomia, né? Tem um grande amigo nosso, daqui até que faleceu, foi o Mancha, né? Mancha, o Mancha, o Mancha, ele tinha, quando ele tinha funerária... Outro cara de coração enorme, né, cara? O pessoal não conhecia ele, via um lado diferente dele. É, o cara... Mas ele era um coração enorme, cara. Muito bom. O cara, olha, a anatomia que eu aprendi muito foi lá na funerária dele. É mesmo, cara? Ele tinha funerária na frente do Hospital São José. Sim. Né? Hoje tem outra... Não sei o que tem lá. Eu nem sei mais nada lá, eu acho. É, mas era funerária dele lá. Então, daí eu saía, né? E às vezes eu ia lá, né? E aí quando dava algum serviço, tava junto. Tava junto. Tava junto. Vamos lá, tal, beleza. E é ele que fazia na época, né? Hoje o Thiagão que faz, né? É, hoje o Thiago pegou e muito bem feito o Thiago tá fazendo também. Não, o Thiago é um fera. É, então daí eu aprendi lá, né, cara? Anatomia como fazer estrutura, né? Sim, certo. Como arrumar certo, assim, lavar, ajeitar. E é um trabalho, assim, vamos colocar assim, um trabalho árduo, né? Porque não é fácil, cara. É o momento mais difícil de qualquer pessoa, de qualquer família. E você precisa estar trabalhando e tranquilo ali, né? Então, o cara tem que estar focado e não tem palavras, né? Ali não tem, né, cara? Então, já acompanhei até com crianças, né? Então... Deus me livre e guarda, né, rapazinho? Eu acho um trabalho bonito lá, mandar um abraço pra Tuani, pro Thiago. Eles não cobram, né? O velório de uma criança, né? Todo que vai pra uma criança, ele não é cobrado nada, a família, né? E eu acho bonito, porque é um comércio como qualquer outro, né? Que tem que ter lucro, tem que trabalhar, tem que pagar impostos, tem fim. E eles fazem esse lado também, né? O Thiago assumiu a posição ali que foi, como você diz assim, foi menos susto, né? Que ninguém previu uma coisa que aconteceu, né? Exatamente. Mas coisas que aconteceram. Mas não é porque morreu, não. Mancha, eu gostava muito dele, eu ia lá tomar chimarrão com ele, eu conversava com ele. Sempre foi um cara a 10, sabe? Ele me ensinou muito, cara. Ele, ó, Marquinhos, faça assim, faça aqui, ó. Tal, né? Ele é um cara a 10. Não tinha essa... Porque tem muita gente que sabe e não passa adiante, né, Marquinhos? Exatamente. E muita gente que passa de graça pra você, né? Fala, não, faz isso que dá certo. A gente não quer colher, às vezes, um conselho legal, né? Ah, depois vai... Puxa, eu devia ter pego aquilo, né? Mas é que nem o Thiaguinho. O Thiaguinho tá surpreendendo como entrevistador. Sim. Até um bom nome pra você entrevistar, que o cara tá super bem. Aí, Thiaguinho. Uma mulher forte, de fibra, também acompanhando. Sim, é uma gente boa demais também. É, então ele deu, assim, um salto... Mas o grande homem tem sempre uma mulher do lado, né, cara? Essa é a grande verdade. Não, exatamente. Uma pessoa boa, né? Cara bacana, cara inteligente, sabe? Bem profissional. Cara profissional... Show de bola, Thiago. Exatamente. Um abraço, Thiago. Tá assistindo a gente lá, ó. Tá assistindo nós lá, rapaz. Ele vai se ver hoje aí, né? Ampernet junto com a gente aqui. 20 anos com você. Trilhagem. Conrado Imóveis. Coloca o site aqui, Arielzinho. Vai colocar o site, vai passar pra você dar uma... Dá uma olhadinha no site. Empreendimento. Você é um cara investidor, Marquinho? Você gosta de investir o rico dinheirinho? Hoje tem muito terreno, tem loteamentos, você tem apartamento na planta, né? Aí você vai investindo. Você gosta de investir também, né? Ah, tem que ser investidor, né? É, tem que ser investidor. Você tem que capitalizar, né? Exato. Tem que capitalizar. E hoje em dia é a forma legal de fazer isso, né? Tem que ser. Apartamento na planta, terrenos, o pessoal parcela terreno também. Hoje tá muito legal. Na Conrado Imóveis você tem tudo isso, tá bom, gente? Microlão Informática do nosso amigo Luciano. Maicon Rodas, Pneus e Auto Center. Na última terça-feira, o Maiquinho tava de aniversário também. Um abração, felicidades. E Supermercado Amude, mais de 100 ofertas todos os dias pra você. Vou pra um rápido intervalo e volto com o Game do Luquini. Quero ver se... Não pode ajudar, tá? Papai. Não pode, não. Quero saber se ele vai saber responder todas as questõezinhas aqui do nosso Game do Luquini. Valendo dinheiro fictício aqui. Dinheirinho de brincadeira, sabe? Voltamos já. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto